Ojeito chão Ojeito chão Ojeito chão Ojeito chão Ojeito chão Chegando a tua barra da susto, é? Que isso, caralho? Mais saiu o coração pela boca que é agora, pô? Caralho, segunda vez que eu acordo em cima de tu? Ah, caralho... Aí eu gostei. Agora já não tomei mais susto, entendeu? Aí foi bom, mo... E aí, como é que você tá? Hoje eu to meio tiltada, hoje eu to meio tiltada, o que aconteceu? Ah, esse barraco fedido aqui, ta faltando energia ali, ta ligado? Mas também, olha para aquele Porsche ali, uns 45 gatos, porra Agora não ta, ta ligado? Mas ta dando mó temporal aqui, daí fica caindo a internet lá do barraco Pode crer, pode crer, caralho Essa bolsinha sua atrás, eu não engana não, o que você ta fazendo? Tô pistola velho, nossa senhora, eu to com muito ódio, que raiva Ah, ninguém mandou ser pobre né mano, nasci só gata, não nasci herdeira Mas ta bom, mas gata né, gata ta bom, porra Dinheiro é consequência ai, como é que é o negócio? Nada Eu vi ai, eu vi, eu vi Tem uma galera lá na groove Já ta lá já? Já conseguiu reunir? Já to botando lá já Entendi, entendi, eu vou chutar, eu vou chutar uma coisa aqui hein Você tomou de ontem pra cá duas cadeias Quem disse eu hein? Ah, to chutando, foi ou não foi? Nunca que foi Você nunca foi? Não tem prova, não é verdade Não mete o louco não Eu fui, mas eu posso me explicar? Ahn Foi porque o carro que eu tinha Foi duas? Ahn Ahn Não, deixa eu explicar A gente deu várias fugas de cinema Fuga de 3 segundos Pode crer E dai o carro do Jotinha Foi abduzido por alguma alma Que ele simplesmente capotou Do nada Deve ter sido do nada Eu tenho prova tá? Foi do nada, capotou do nada Sim, sim A gente ia até lá ver se não tinha nada lá O carro tava indo reto e do nada virou Sim, sim Calma 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 Fica bravo com a estrada lá Caralho Tá de boa Que garimbo Cara Menor não namora não Por E aí Menor? Ela fala isso, mas ela também não, entendeu? Então Foi da céu da boca dela também, tá ligado? Eu não tenho entender Menor Só joga pro lado, tá ligado? Ela te quer Entendi Ela te quer Ela te quer Não quer nada, por Tô dando de doida Pô chefe Foi de Menor que mandou nós entrar aqui Ô cabeça de algodão doce Foi eu Calma 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 A gente foi lá e na frente não tinha ninguém Caralho Que que é? Que que é tiozão? Que que é que você quer? Que que é? Hoje eu tô triste, tá ligado? Tá triste né? Pode crer Pode crer É É É É É Começando mais um vídeo Já deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho Terça-feira começando aí, tá ligado? Eu tinha acabado de acordar ali embaixo ali Aquela trouxa chegou Me deu um susto, tá ligado? Aí ela falou que comprou os negócios lá na Grove Já tá Que que é isso? Ih, moleque Parabéns na tua mão tio Eu tava aí dentro do carro, mano Guardei Quem tava aí atrás era o Menor Era eu Caralho Não é disso ali não Isso aí é dentro dessa bolsa sua aí ó Você botou dentro da bolsa Tá ligado? Caralho, velho E aí, e aí? Esse carrinho horroroso seu aqui, velho Meu amor É daquele outro trouxa lá de ternalto Achei que era seu, velho Cara sua Esse carro é de cria, rapaz Cara de palhaço igual a sua, porra Cadê teu carro? Meu carro? É Meu carro é sinistro, pô Tá guardado Você acha que eu vou subir nessa favela aqui, caralho? Esse lugar de pobre do caralho tio Cadê o negócio? Tá aqui, ó Tá aqui, nego Cadê a camisa que vale usar? Aqui, ó Esse daqui, ó Aí sim, ó Esse daqui é camisa, pô Esse daqui é camisa, menor Será que você vai botar atrás dela? Um litrão de 51 aí atrás aí, ó No lugar do número aí, ó Vai ficar maneiro pra caralho, velho Aí eu bato fé, aí eu uso, caralho Aí eu uso Cabeça de algodão doce Mano Dá um passinho aí Joga do caro, caralho Essa frutinha aí foi chupada, hein Cuidado aí, hein Essa frutinha aí tá osso aí, caralho Tá ligado Fechou Tô com uma outra fita aí que eu precisava desembolar com você aí, menor Demora? Sério isso aí? É, uma missãozinha importante aí, entendeu? Mas você vai tá por aí? Vou tá mais uma cota aí Então demorou Vou fazer uma paradinha Aí eu já colo lá, pô Demorou Demorou Vai ficar quente aí que eu te trinco uma moedinha aí por fora um trabalhinho da hora aí Tá demorou aí? Eu gosto, caralho Sim Depois o menor tá sequestrado por nós Ué, ué, se a polícia é bem atrás você quer assumir o violdito por nós Tá junto, tá junto, caralho Vai, vai A gente tá voltando pra groove Nossa, volta, 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 volta Não quero ir tão cedo não, porra, calma, calma Mas o menor tá junto, tá junto, porra Tão junto, mas calma, caralho Eu acho que se você for reto e vir pra esquerda some, velho Caralho Caralho Aí sim, porra Cuidado com aquele buraco lá É, foi Cara, foi, porra Fala pra cagar Fala pra cagar Pode cagar Por favor Que que é moleque? Namora comigo Ih, caralho Olha esse coritiano do caralho, porra Aqui, ó Sabe o que ele quer, né? Eu ia falar isso aí Deixa ele, deixa ele, caralho Não, sem empurrar, na moral, sem empurrar Calma, calma, ó Um, dois, três Uh, uh, uh Nossa, quase Nossa, quase Proxa Você quase foi, porra Eu comecei que eu ia junto Dois, três Fui Ih, foi Eu caí Que meta é essa, velho? Essa tua mão aí tá grandona já? Ih, papo Caralho, porra Aí, ó Dá uma olhada aí, ó Também Deixa aqui Pode crer Tem que acalmar um pouco, hein Entendi, arrumado Entendi, entendi Por enquanto tem que usar, entendeu? Aí não tem que fazer não, porra Mas tá de boa Cara, aí escafoda, né? É, escafoda Não tem que fazer não Maravilha Cadê? O que vocês vão fazer agora? Tu vai fazer Eu? Ah, a gente vai ver se a tua mão tá boa Então, mas calma Calma, calma 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 Tô gostando dessa conversa, tô gostando Calma Ah, não Mas... Que é arrombado? Vai ficar parado olhando pra mim com isso aí, caralho Aham Vai, vai, vai... Faz só aí agachado po Esse corinthiano aí tá diferenciado, caralho Não fiz atitude, hein É... pode crer não chora não tudo vai melhorar o sol vai brilhar que eu tô falando cara é melhorar se tu colocasse a camiseta do Timão tá ligado que você vai demorar um pouquinho pois aí demora para fazer a fabricação da roupa entendeu tem sim do Corinthians aí umas três e não tem do Inter que Corinthians não tem outro não tem que falar isso logo antes de ser preso é essa cara que esse óculos de garrafa não tá combinando tá ligado tá combinando chega o papai noel do nada tá ligado dois homens e meio também né cara eu tô um pagode só para puxar vai vai puxa tudo que nós continua meu coração está radiante vai te feliz aí aquela lá do três no sol como é que ela é o cara não sabe essa música não tem saber outra não cara aí aí tu me deu de doido agora eu tô pronto cara agora eu tô pronto agora vambora 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 é o ninja da cabuna alô tá arrombado do caralho cadê quer o motorista daquele carro e eu vou terminar seu corre aí a missão que eu tenho para tu só rola não vai fazer de noite mas tinha coxa lá na civil não é possível ou então te dá o papo eu tô fazendo uma parada aqui agora daqui a pouquinho te dá um toque seu celular aí para fazer essa missão para tu aí ele me fez uma pergunta aqui é de confiança essa tropa aí a minha vida por ele porque a fita é papo de mil graus tá ligado né não não pessoal é confiável confiar qualquer coisa joga no peito do pai aqui cara que não resolve agora mesmo que ele não volta e falar mais aí mandou mandou calma é agora que nós é enterrado vivo e aí aí tranquilos os pessoal aí ela tá vai aí vai comigo ela fazer essa parada demorou situação é o seguinte tô com os boi com algumas casas aí entendeu irmão pode crer tem uns coisas menor aí umas casa aí do seu zé algumas casas de polícia aí que tá embaçando com nós lá eu tô com uma vontadezinha de fazer uns corre nessas casas aí entendeu meu truto só que é que tá eu não tô tendo tempo para tá desenrolando isso irmão e o bagulho é suave se você você que é menorzinho ainda vai passar despercebido entendeu pode crer pode crer entendeu a gente passa uma localização de uma casa exata aí para você tá assaltando essa casa aí para mim entendeu pode crer nas televisão dá uns bagulho louco lá eu tô precisando uns bagulho que tá lá dentro tem três celular irmão que tá dentro do cofre entendeu tá ligado tô ligado dentro dessa casa aí irmão você vai ter que querer que você trouxesse para mim o restante que você achar dentro da casa é seu meu parceiro você só quer os três celular que tá lá só quero ser celular que tá lá pode crer pode crer pode crer não vou trazer o celular da casa não é aqueles seus não caras para ficar de boa vai meter esse novo tranquilo tá tranquilo cara aí seja bem-vindo a Paraguai se valeu valeu irmão é nóis aí já arrumei uma fita boa tá vendo né que rolê da hora tá vendo né eu fiquei empolgadaça velho cadê esses coxa safado mano agora tem mais coisa aí para fazer agora você fica perto de mim você não fica menos bravo você reparou isso e aí eu tô relaxado que ela já tá até dormindo tá vendo pode crer eu tenho experiência nisso hein se quiser eu vou ali não em quadrado dos dois ou já tinha já tinha o problema para dar uma pressão nele tranquila cheguei o bigodinho chega perto irmão valeu chega próximo aí porra tá com medo caralho e aí dá o papo vocês dois aí irmão fala irmão qual desenrolo de vocês dois que nada tá tá sem pm aí pô tá sem pm aí na rua tá tá sem pm aí deve ser porque vocês estão aqui né não 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 essa cara de polícia cês tem aí cara cara de polícia para já vi esse bigodinho antes esse aqui da direita aqui em que eu nada já vê se é o óleo do livinho bigode do livinho né fininho ainda por cima fininho irmão tu nasceu com o quebrada irmão que que tá gaguejando caralho quebrada não por você nasceu aonde apartamento eu nasci em mansão pô iiii caralho playboyzinho pô tá dando de doido aí caralho tá querendo aventura playboy é o crime e tu irmão você é da onde caralho eu sou eu dou uma lixeira aí pô você é da lixeira eu vou achar uma lixeira caralho pô me achar uma lixeira cara história triste irmão tá que pariu hein irmão mas nada do tipo que tu é civil caralho tem a cara de civil não porra tô dando papo chover essas tatuagens sua aqui pistola com microfone para baixo que porra é essa cara pô era rapper né antigamente você era rapper então canta uma música aí já que você é rapper caralho não não vai mentir tá mentindo a nossa cara caralho tá mentindo as ruas cheias que 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 é isso que pode de rap é esse caralho é isso essa música nunca vi antes caralho tá dando de doida e a versão nova aí pô da versão nova dá um papo dá um papo esse daqui de cabelo branco pergunta com quem ele deu um match no time que eu tô querendo olha você tem uma amiga que já é a segunda vez que ele tá uma negração imagina eu me chamando lá também de boa tá chamando né mas aí é um trampo certo para eles fazer aí você sabe qual que é né para tirar qualquer dúvida né qual caçar aquele cara lá que você bateu nosso carro e passar ele pode crê menor os dois tem que fazer isso na isso então toma então toma então toma então toma aí um guloso tá com raiva cuidado aí cara aí calma 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 aí pistoludo calma aí que é um ferro menor que que é um ferro tá doido arrumado calma é um ferro um ferro na sua mão se encontra tá louco é que pode de ferro tipo, porra, eu te passar a missão passar a missão tu vai fazer essa missão ou não vai joga no peito do pai vai jogar no peito então vai lá tu tá com a banana aqui que porra é essa ainda mais aquele cara do cabelo branco vou passar o carro nele daqui a porquê para mim agora ele tem um cara que tem mais cara de civil ele agora para mim tem que colocar teu carro para gente saber um tesla frio preto a isso aqui é playboy porra você tá dando de doido porra ou na moral aquele soco não foi à toa não velho ou achado no lixo que parada é essa aí mano cara do nada tem um tesla carai esse do tesla eu não sabia não porra e aí e aí e aí tá dando de doido em porra trabalha e que que você tá querendo fazer aqui carai ah somar porra somar e aí e aí fica na fita fica na fita carai esse não consegue pegar o que não dá calma e se tem outro outro lugar outro lugar aqui não dá não vai dar mas tá dando calma meu deus nunca deixa as portas abertas não vai dar ruim velho nunca deixa 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 gente que tá tá foi meia hora para entrar nesse carro carai a gente tentando direito agora 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 calma deixa só deixar essa porta aberta aí calma aí fica assim para carai tô aí tô aí tô aí cara aí fica aí pode acerto vai dar certo calma nossa essa bolsa tá ficando pesada aqui para mim calma 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 cara tem as moedinha ainda calma 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 aí aí calma eu peguei um pouquinho aí vambora 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 vai carai vai carai vai carai aí aí não deu ruim não deu ruim não puxando central puxando aqui puxando aqui calma calma ó é que é muito importante citar cara aí eu tô olhando para trás ali ó para trás do carro você olha para frente vai que você fica rindo carai calma tô quase sendo preso carai calma calma eu vou estar ups aqui por aqui eu tô aqui vai estar aqui basta aqui onde tem que eu sinto um nossa esse ferrou mais ou já a colada na gente eu também que se motorista ruim do caralho velho né isso mano não tem como aí você pode todo embora você volta para orar você tava demônio vai cara com o exército nossa exército não vai menos né o nosso senhor já se vê que entra da gente eu vou ver direito 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 direita boa agora você vai ver a esquerda você faz isso caralho calma calma vai direita gg gg vai 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 guardar a grana ali vai que tá tudo bom ela não quer ela não tá dando mole pra ninguém né não duvido que nossa ela dá de doido pra mim cara o que eu vi o que eu vi aí ontem irmão é diferente tá você tá me contando aí tá ligado deixa quieto deixa quieto tá de boa porque ela é cara tá ligado é mas é pouco não porra só que ela não tá dando bola pra ninguém não tá não caralho que não tá confia 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 é só essa resposta dele é diferente confia ela é pô eu tô ligado e olha lá quem voltou olha lá vai 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 lá eu vou chegar dando retom se não tiver ninguém ali tô vendo ninguém dentro do carro não tô vendo ninguém dentro do carro caralho cadê cadê tá rodando essa parada toda a gente não acha e caralho tá dando de doido ó tá dando de doido isso aí em sabe qual que é o papo reto que a gente tem que fazer com eles mano fazer uma missão dele ser preso velho porra você é trouxa cara você vai querer ser presa mesmo ó parece bula cara aí você tá agora o que tá acontecendo você nunca para bicho tá rodeando assim ó ó ó atendia tem que ficar assim o café é menor né ela é precisada em café a cafeína que tem que significa loja de coco pegar um dinheiro aqui porra só sacar uns mil reais aqui e pá eu gostei aqui também aí saquei mil reais aqui preciso de comprar comida depois aí faz sentido isso que eu tô roubando dinheiro sacando dinheiro vai calma 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 muito fácil cara é muito fácil não joga mais 30 na minha mãe vai mais 30 então o guia carregar a caixa nunca você sabe como é que foge da de doida não pegar esse cara lá ver que que vai acontecer com ele vamos ver vamos ver como é que a trouxa como é que a trouxa faz vamos ver vamos ver como é que ela bota a pressão no cara vou nas casas aí nas comunidadezinha aí tá ligado ver se alguém quer o meu serviço aí tinha a placa ali na frente de contrata-se toma toma já gostei é isso chegou perguntando dentro do rolê ou tu tava lá na rua não fiquei ali fora esperando de boa tá ligado até o mano chegou ali para me atender mas não entendi qual é a brisa de tu vim procurar trampo aqui mano a gente mora aqui faz churrasco e daí do nada tá com placa de estágio ali na frente cara de civil cara de empresa aqui então pode crer agora o mano com os papo torto aqui tá ligado ele tá lá dentro de repente não é coxa fechou então tá tu vai lá vai lá e passa o mano agora demorou por mais você cabelo em branco depois que ele passar o cara tu vai pegar a faca e vai continuar passando ele lá no chão fecho é tem que ter as duas mãos suja aí hoje já é caralho é caralho é caralho é tem que ser os dois caralho só que eu não vou ver isso lógico né que que foi coisa linda então calma calma mas aí que tá tá ligado o cara não tá errado tá errado tá errado calma 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 não tá errado tá ligado como é eu tô tô vendo que você tá querendo fazer sua arrombada já que eu tô vendo não né você tá querendo jogar lá lá embaixo truxa os caras estão se matando os caras estão se matando esse bicho burro ai menor acho que dá pra agora dá pra aliviar pros caras aí dá pra botar eles pra tropa é eu tô achando que agora tá safe isso aí agora sim agora sim agora que eles sujaram a mão o cara tá arrotando até a parte do corpo dele com a mão olha lá que que é aquilo ali véi que que você ia me falar você desligou nada o sobrinho pode falar agora eu tenho que conversar com vocês sério depois sério é um negócio sério mas depois da conversa e depois quando hoje ou amanhã amanhã não conversa amanhã não conversa tá tranquilo tá tranquilo tá tranquilo tá tranquilo tá me deixando curioso já não é isso é isso é o intuito entendi 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 eu tenho que terminar aqui senão a polícia vai entrar de mim de novo de boa de boa cuidado aí caralho ó temos que combinar um dia pra você ir comigo viu não é a gente vai caralho a gente vai demorou então demorou tchau tchau beijo beijo tchau uma que é isso irmão que que ela tá querendo falar irmão tá querendo falar alguma coisa tem tio não sei o que que é não só aí tá bonito hein tio caralho só tá bonito né não tá mais bonito que ela aqui né mas tá bonito ai meu Deus você parece que é romântico tu vê se tu passa a informação aqui de dentro dos teus amigos tudo aí de fora que eu tô ligado que tu é amigo da cidade inteira caralho é o que que é que você falou que não tem de nada igual a tua conduta que eu vou te amarra e vou te deixar ali na garagem ou ela me fala o que que é porque você vai me amarra tem que fazer isso aí fala de novo não entendi o que que é que quer não vou fazer nada por ter os amigos andola não te pedir as caldas aqui de dentro de brincadeira cara vou passar a calda aqui de todo mundo vai se você acha que tu consegue me enrolar eu é aí você pegou um negócio tá tirando você entendeu você agora agora tu perdeu a veia também caralho que tem uma até molha vete cuida porra é que é gente boa né gente boa é do caralho por que tipo assim eu que sempre peço beijo é ela tá ligado agora ela tem que pedir né não então se ela quiser lado tu tá certo tá ligado exatamente mas eu tô ligado eu tô ligado mas ela vai pegar vai pegar isso ainda calma eu não vou pedir aí a gente pega mas estoura as paradas tio estoura os caixa caralho aquele da praia também da aquele da praia é maneiro café café é bom café é bom só não é mais gostoso do que quando você crescer você vai entender então tem que ver esse negócio direito né tem que provar o que é o café ou eu tem que ser os dois é para a gente chegar à conclusão né mas cadê qual carro aí e aí menor você ganhou um beijo hoje não sei não sei não tô segundo ela eu não mereço essas paradas não sempre eu faço isso aí eu não tô fazendo nada não pô eu não mereço não faço nada certo aí não eu não ajudo em nada porra eu fiquei orgulhosa do menor cada caixinha dois beijos que eu peguei hoje é a caixinha que eu peguei hoje é a caixada porra tá eu não faço ideia que eu tenho que fazer eu vou entrar meu deus que está fazendo porque tu me dá uma calma mas calma e precisa de mim você ficou muito próximo cara eu tô com os valores já tá só que assim ó tu não faz barulho lá dentro vai tipo agachado tá ligado tô ligado tava pensando será que no morador então então se tiver vai ter que trocar a ideia lá dentro porque eu não tenho arma não tem nada então eu vou na surdinha tá ligado devagarzinho tá aí tô usando aqui calma calma entrei tô na casa tô na casa calma aí calma aí meu deus tem um tempo aqui que isso do lado também tem que deixar o nada deu ruim alarme acionado não entendi vai nossa senhora tem dia primeiro roubo a gente tem que entender tá ligado realmente a gente tem que bem devagarzinho velho vai embora tô curioso vai caralho vai ter que ir lá pegar de novo então faz o seguinte para não dar medo sai daqui e eu vou sair desse carro deixa ela não tem vaga velho que parada é essa coisa tio calma tem vaga ainda porra foi sem querer cara que eu corri lá velho eu corri e não deixa aí deu ruim explica para ele agora depois eu explico para o outro cara lá para me liberar de novo não quer que tu vá mais não não sei 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 eu só gosto de responder depois de falar aquele negócio né amor eu tô amanhã não descobre se você tá mano tá tranquilo e tal tá em homenagem para ti ninguém faz né não não vai vai ter vai ficar tranquilo mas isso aí também ficou meio estranho isso aí que você falou mas tá de boa né é uma nova linguagem entendi que você não entendeu ainda mas alguém vai te falar isso ainda falou falou vem aqui esse palhaço aqui dá o papo irmão dá o papo tio tem chave mixa aí chave mixa é para que que tu quer isso tio estoura caixinha estoura caixinha é cara de policial em caralho policial só nada pô 3 da da tá deixa eu vou lá buscar a parada calma aí vai lá demorou irmão parada é isso aí dá o papo caixa de sapato lavar dinheiro irmão claro quanto quanto 67 mil só 67 só caralho é claro 67 mil ai caralho tem que fazer mais dinheiro porra baratinho isso aí em acabei de dar três fugas de panto da da ebay lá duvido e ebay é ué deu fuga dá uma loja caralho da ebay ebay pode crer irmãozão pode crer eu sou bilíngue você é bilíngue então fala inglês então caralho é o que aí tu não entendeu porque tu não sabe inglês demorou demorou vou fazer as contas lá já volta aí calma já volta irmão pega a parada como se eu fosse voltar tá ligado velho vambora daqui tio vambora vambora eu vou descer essa escada vou descer lá para o outro lado mas deixa esse cara aí tio ah já tá já tem uns dias já que a gente não faz coisa e coisa de trouxa tá ligado velho vamos fazer uma paradinha de trouxa na moral velho na moral na moral sem sem muita enrolação mano cuidado com aquele cara do ponto preto lá em cima lá tio só fica esperto fita ele o carro do ponto preto lá ó é não fala mais nada tá ligado isso aí é só um acerto de conta aí que eu tenho tá ligado com vocês tá tranquilo que não mete o louco não que eu tô sabendo então tá ligado então só um acerto de conta exatamente tá enxergando bem você precisa de uma lanterna não preciso não preciso não tô tranquilo tá fazendo o que menor tô fazendo o que tô correndo por aí tá ligado tô andando o que mais um dia de polícia vamo um dia de polícia é então vambora então pô entrar nesse caidão você que vai falar que a gente vai bordar velho então demorou então demorou então meu deus não foi o que não foi tu foi tu vai chegar pro cara e fala bem assim ó se ele tiver no carro você vai falar ó desce do carro bota a mão na virilha e vai pro outro lado da rua demorou demorou mão na virilha mão na virilha é isso pode crer pode crer carai ó você não tá muito velho não pra tá trabalhando velho E aí é só entra na bora bicho vamo bora vamo bora vamo bora aposentado bicho vai pois foi preso qualquer coisa foi preso aí vamo bora mas dá uma arma aí pra dar um tiro também carai não aí você tá me ligado não tô pensando em botar ele algemado aqui dentro ó vocês podem me ensinar a tirar velho você quer aprender a tirar eu quero aprender a tirar eu tenho 16 com mentalidade 25 que que eu to fazendo do carro da civil cara que aleatório velho vai 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 caminhoneiro tá lá lá passou sinal vermelho sinal vermelho ó sinal vermelho atravessou pode parar desce desce vagabundo desce vagabundo vai bota a mão na virilha vai você mandou ele colocar a mão na onde meu irmão na virilha caralho tá surdo irmãozão na virilha porra já toma uma bota a mão pra baixo caralho tá surdo aí vira pra cá você tirou a carteira onde no detran doutor e detran ensinou que você tem que parar aqui nessa linha olha pro chão olha aí não doutor eu fiquei com medo você ficou com medinho tá com alguma coisa de errado negativo vira de costa aí vagabundo vai tá com a mão aí cuidado com a mão né cuidado com a mão né pode crer só que não é seu chover aqui e que não for dele pode tirar velho é isso mesmo é isso é isso e aí mas por que você tá todo rasgado velho por quê comprei no camelô essas roupas cadê sua seu CNH caralho que isso doutor e não vem aqui não tem não aí velho vai lá na olhada nele aí velho e aí tá searchei na cara é já 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 não fala direito que que tá fazendo aqui O que é que eu tô fazendo com a polícia civil, mano? Você que vai decidir, menor. O que a gente vai fazer com ele? Então, irmão. Deixa eu olhar pra tua cara aqui. Bota a mão pra trás, que eu não mandei você botar a mão pra frente, porra. Ei, você tá acusando o braço, caralho. Você tá doendo, porra? Bota a mão pra trás, caralho. Aí, ó. Ô, samurai. Deixa eu dar um papo. Já foi preso, samurai? Negativo, doutor. Doutor? Eu sou doutor, caralho. Eu sou doutor. Tem de xistir o meu peito. É isso, é isso. Você que vai precisar de hula daqui a pouco. Quer que eu chame o senhor do quê? Eu não sei se a gente bater de novo, não, por favor. A parada é o seguinte. Pode falar, pode falar. Você falou que eu não fui preso, né? Negativo. Então, eu vou te fazer... É o quê? Oi, pode falar. Ué? Tá doido, porra? Será que elas cacetadas já é isso aqui? Ó, vou te dar um papo, ó. Vou te dar um papo. Você tem dois segundos pra responder, tá? Quantas rodas tem o total aqui? Oito. Errou. Toma. Não, vai tomar. Toma. Não, o senhor falou pra responder rápido. Não, não quer. Não, então pronto, mano. Ih, tá dando de doido, caralho? Pua, tem 10, 12, mais de 30 rodas dessa porra aí, caralho. Pua, eu vou fazer o seguinte, irmão. Tu é trabalhador, tá ligado? Que eu tô ligado. Sim, sim. Tu é samurai do caralho. Então, tu tá liberado, tá ligado? Obrigado, obrigado. Tá liberado esse aqui, liberado esse aqui, irmão. Trabalhador liberado. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vale aí, filho. Vale aí, ó. Olha aqui. Outra aí, ó. Outra aí, ó. Outra aí, ó. Puta que pariu, velho. Marca texto, marca texto. Bem, mano. Vou te livrar, vou te livrar. Vou te livrar, tô capeta. Vou te livrar. Fica, fica aí. Tranquilo. Eu tenho que livrar esse cara, velho. Eu tenho que livrar esse cara é paraguaio, velho. Então, esse aqui, aparentemente, não tem nada errado com ele, não, pô. Você já viu ele por aí, já? Nunca vi, não. Para a brisa quebrado. Para a brisa quebrado? Olha isso aqui. Não, isso aí é entrada de A, pô. Então, porque eu estacionei e não estava assim, não. Ah, você é paraguaio? Sim, já parei. O coach aqui estava normal. Meu Deus do céu, o que você está fazendo com um paraguaio, cara? Meu Deus do céu. Esse vai dar ruim pra mim, velho. Pode liberar esse aqui, que esse aqui tá de boa, filho. Então, vai lá. Agora, filho. Vai lá. E parece que o menor te conhece, tá? Qual é a nota que você dá para o menor? Qual é a nota que você dá para o menor? O homem merece o menor, 10. Eu tive que liberar o Paraguai sem bater, pô. Perdeu, roubado. Perdeu, perdeu. Parou, parou, caralho. E ladrão de caminhão, quer parar não. É fuga. É fuga, caralho. É fuga. É fuga de caminhão, é isso que eu quero. Vai, vai, vai. É fuga. Cara, eu vim perder essa fuga. Já perdeu o pulgão. Nossa, tá dando fuga mesmo, véi. Tá embriagado, pô. Tá embriagado. Vai, vai, caralho. Desce desse carro aí, caralho. Ué, o que que é isso, meu Deus? Primeira vez, você tá vendo a fuga de uma esquerda, véi. O que que é isso, véi? Tá bom, vai. Tá bêbado. Vai. Olha. Nossa, vai matar? Vai matar de frente. Minha mãe do céu. Nossa, meu Deus do céu. Tem um tecido, véi. Ah, deu uma de doido. Chegou aqui pra parar aqui. Ah, não. Não, não. Quero fazer melhor. Ah, não, gati. Chega aí, gati. Não fez eu correr atrás de tu, caralho. Por que que tu deu fuga, caralho? O que? Ali tem coisas valiosas, porra. Aonde? É isso, dá pra gente, nós, caralho. Nós é a lei, caralho. Que que é isso aí? Coisas valiosas aí dentro, você vê. Que que tem dentro? Olha, entra lá, entra lá, você vê? Entra aí, que eu não sei o que que tem dentro, caralho. Tá tudo dentro do pneu, porra. Tô ligando porquê. Aqui dentro do pneu, tá transportando droga, romba. Tá transportando droga, caralho. É isso. Eu tô levando coisas valiosas ali, porra. Fala o que que é, caralho. Não vai adivinhar o que é isso aí, caralho. É ar. É ar? É ar. É ar. Agora cê vai tomar, caralho. Tá dando de dor, rombado. Tá metendo o louco. Eu falo assim, cê tem sorte de caminhão, tivesse com a motinha lá, cê não pegava não, viu? Ih, caralho, cê tá dando de dor, do caralho. Porra. Por mim, é 30 anos na prisão já, essa porra aí. Que que é isso, meu Deus? Meu Deus, meu Deus do céu. Que que é isso, véi? O cara caiu dentro do mar com o carro, véi? Olha lá o carro lá, véi. Vamos entrar ele. Vai, 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 porra. Vai. Cadê ele? Cadê ele, irmão? Aqui, porra. Aqui, aqui. Calma, calma. Cadê ele? Olha o cara aqui, irmão. Cadê o cara? Cadê o cara? Eu não sei. O carro tá aqui. É uma BMW. Que isso, véi? Afunda, gramí. Afunda, afunda. Afunda o caralho, Dan. Eu vou morrer daqui a pouco, véi. Eita, porra. Agora aí. Nossa, quem é esse aí? Chegou o reposto. Vai correr. É uma ideia. Parou, 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 arrombado. Deixa ele correr. Deixa ele correr. Ele vai correr. Corre, corre não, arrombado. Chamada cobrada. Você será a resídua de fazer o sinal. O que é isso, pô? Oi, aí, cachorro. Fala... Caralho. Fala aí, opôsito, seu trouxa. Deixa eu falar pra você. Você quase arrumou o problema com os meus menores agora, seu trouxa. Arrumei não. Ajudei, arrombado. Dá de doido, não. Ah, ele jogou falando que tu quase arrumou o problema. Ah, não, ajudei. Mas ele pensa bem, deixa ele de doido aí, não. O que foi acontecido aí, seu cabaco? Eu vou já te explicar em cinco minutos, ok? Eu tô fazendo um negócio aqui, já te expliquei. Calma, calma. É, você é vacilão. Calma, calma. Eu confia, calma. Não, eu conf... É o cara do Paraguai lá, já deu ruim, já. Tá na cabeça desse civil, tá ligado? Ô, caralho. Pô, você ficou na frente, caralho. Corre, vem cá. Eu já dei ele, mano, na cabeça dele, velho. Cadê, cadê, cadê? Você deu fuga, caralho. Não pode dar fuga, não, caralho. Não pode dar fuga, não, caralho. Dá fuga, dá ruim, irmão. Fica no chão, caralho. Macia, macia. Tá doendo. Aí, fica no chão, caralho. Menor vai ter que voltar e pegar ele, né, mano? Macia mais um pouco, Menor. Pode ficar à vontade. Não, tá bom, tá bom, tá bom. O que você nunca mais deve fazer? Empinar. E dar o quê? E nunca dar o quê? Dar fuga. Aí, ó, pronta. Caralho. Deixa eu te perguntar aqui. De zero a dez. A quantidade do Menor. Qual o seu voto? Zero. Ah, não, não. Aí, Menor. Você tá vendo? Depois você quer uma... Aí, caralho. Tá dando as de doido. Eu te ajudei, arrombado. Aí. E aí, ó. Aí, ó. Dá o papo, dá o papo. Já vim aqui pra resolver. Calma, calma. Passa a visão. Ah, então vai, mama. Então, vai. Ah, você vai dar uma malda, caralho. Ah, você não deu a dessa logo agora ainda nesse momento. Logo agora o quê? Que momento, caralho? Então, agora é a hora, né? Agora é a hora. E aí, seu trouxa? Eu tava lá na Civil lá com os carros. Os caras falam assim, entra no meu carro aí. Entra no meu carro que eu vou mostrar pra você como é que patrulha. Aí, batou de frente com o cara aí, tá ligado? Que era algum de vocês? É. Mas fala com ele lá que eu livrei ele. Mexe de doido não, tio. Que eu já peguei já a manhã e falei, não, esse cara não tem nada não. Pode liberar. Nem gostei. Ô, posto do rodo. Fala, tu. Tá me encarando, caralho. Quer me beijar, caralho? Te encarando o quê, rapaz? Pô, tá me olhando, secando aí, caralho. Meu Deus, Alice, você tá atravessando a rua só. Meu Deus, não só quem tá aqui. E aí, Alice, como é que você tá? Sumida. Ah, não tá sumida não, né? Ah, eu não te vi mais, entendeu? Eu tô te vendo. Eu tô namorando, né? Eu tô namorando? O quê? Tô não, não tô não. O quê? Não. Não tô não. O Natal de Clara. Ah, não. Calma aí que eu vou ter que chamar a Clara. Calma aí que eu vou ligar pra Clara aqui. Não, mentira, mentira. Não tô não, não. Não? Isso é mentira. E tem a ruizinha do hospital. Fala aí. Que ruizinha é aqui? É a bonizinha? Essa história aí eu não tô sabendo não, Alice. Até a meu? Eu tô ficando sabendo que até o Bill tá namorando, poxa. É, o Bill tá lá na vela da favela, entendeu? Não. Cala a vela. É a Isa, tá doido? Isa? Aí, você tá se arrumando encrenque, hein, Alice? Mas não foi ela que me contou. Eu não tô sabendo essa história aí, não. Então ela tá mentindo? Ou tá mentindo ou o Bill não me contou nada. Vou mandar uma mensagem aqui pra ela. Pode mandar, pode mandar. Ô, Graminha, você tem que entender que quando o homem tá apaixonado, ele não quer contar, mano. Mas tem um lugar pra dar lá. Onde você vai jogar posteiro, zumbi? O lugar mais... Muito melhor posteiro é valetíquico. Eu vou lá pegar o L, calma aí. Pega o L pra levar, isso. Mas você cobra pra quem for lá, viu, amigo? Vamos lá. Ué, mas a gente vai de bike no lugar? Não, pô. Vamos ali pro L, né? Tá cansado, caralho. Você não é militar não, mano? Ah, vamos correndo, pô. Os menores ficam pagando de tudo, mas tá velho de robô, caralho. Um, dois, um, dois. Então pula aqui, então, Vinal. Pula aqui, Vinal. Aonde? Aonde? Calma aí, pô. Mas também sou mal educado, não. Prazer, moça. Tonhão. Oi, tudo bom pra... Prazer. Qual o nome da senhora? Essa é a mulher da sua mulher. Merida. Merida? Ah, você é aquela que tava dando de doido aqui aquele dia? Não, dando de doido não. A menina tava dando em cima de mim e eu, obviamente... Puxa, tá perdendo a tia pra ela? Que isso? Que isso? Não foi isso que eu vi, não, tá ligado? Ah, tá bom, então, moça. Bom trabalho, bom trabalho, tá ligado? Fica tranquilo. Bom trabalho. Eu já disse já pros meninos. Fica tranquilo. Pode... Pode ficar. Eu tô suave. Não, não, não. Pode ficar tranquilo também, pô. Posso te falar uma coisa? Na moralzinha, pra você não ficar pensando... Eu só peguei o número dela, só pra te irritar, só pra acabar com a sua marra, que ficasse cheia de marra. Que que é isso? Que que é isso? Ai, eu até com ela até... Não, é sério, ó. Ó, parceira, parceira mesmo. Ah, pra falar, fala, fala. Você ficou cheia de marra, dizendo que era da sua. Entendi, entendi. Eu disse, peraí que eu vou acabar com a marra dele. Ah, então você vai fazer raiva comigo, né? Fica tranquilo. Mulher de amigo meu, é como se fosse pedra, né? Entendi. E estamos bem um com o outro. Tamo bem, tamo bem, tamo bem, tamo bem. Toca aqui, toca aqui, toca aqui. Tá tranquilo, né? Pode ficar melhor ainda, pode ficar melhor. Pode ficar melhor ainda, a gente tem que sair um dia, entendeu? Vamos ficar quieto, vamos ficar quieto. O quê? A gente tem que sair um dia, pode ficar melhor isso aí, ó. E você? Ué, por que não? Não, não falei nada, só perguntei. É você? Ué, então, por que é? Eu gostaria... Ué, por que não? Tá bom, então. Ué, então, tá isso aí, pô. Aí você convida ela também pra fazer... Dá pra ela aí, meu irmão. Ah, entendi, entendi. Tá, mas não reclamo não, tá? Não. Ah, não reclamo não, tá? Não, só pra... É, pô. Ah, se vai dois, pode três, não tem problema não, tá legal? E onde vai três, tem quatro. Não, quatro depende, depende desse quarto aí. Quatro é a causa, né? Não, não é a causa, mas não é a senha. Olha a pose, caralho. Quanto mais, melhor, pô. É, tá meio só nessa filosofia aí, entendeu? Exatamente. É, exatamente. A gente tem que tomar cuidado com essa filosofia aí, viu? É, calma, calma. Tem que tomar cuidado com essa fome. Entendi. Não, mas tá bem, tá bem, tá bem. Depois que eu soube, eu aceitou sair com ele, está bem bem. Mas já tem que sair pra ficar melhor ainda. Fica tranquilo. Que isso? Você vai ver isso, não aceitei. Ah, tá, calma, calma. Vou voltar mais vezes aí pra ficar tranquilo. É, cadê? Bora lá? Bora lá, Grêmio. Bênis, bênis. Boa tarde, bachão. Bênis. É, tem que entrar legal a galera, tá tudo lá. Aí, Grêmio, você curtiu o lugar? Vou levar a mina lá, você me dá um toque. Que eu levo você de helicóptero lá. Demorou, caralho. Porque só dá para ir de helicóptero lá. Demorou. Eu quero ver esse lugar aí. Nossa, tranquilo. Caralho, velho. Aí, deixa eu tirar uma foto de série daqui, velho. Não. Acho que dá ruim, né? Acho que é melhor não. Deixa quieto, deixa quieto. Aqui é o lugar mais seguro de se pousar. Aqui é o lugar mais seguro? É. Eu vou cair! Bate o zão, falou! Eita, pô! Ah, me joguei pra... Abaixa a minha cabeça, mano. Abaixa a minha cabeça. Tranquilo, tranquilo. Caralho, que lugar é esse, velho? Ah, vem. Chega aí, chega aqui. Vamos entrar pela frente. Aqui é o ponte, irmão. Esse dele já pode começar a agradecer, né, Neon? Não, tá tranquilo, tá legal? Você pode escolher até a casa que você quer levar. Meu amigo, mas aqui tem que ser uma parada mais avançada, tá ligado? Aqui é o pedido de namoro, homem. Aqui tem que ser o pedido, né, velho? Que ela gosta? Tomara que de mim, mas eu acho que não é não. Ah, pô. Mas o que ela gosta é... Ela gosta de muita coisa, pô. Então, você traz os negócios que ela gosta aí, pô. Aqui não tem jeito, aqui não falha. Mano do céu, aí sim, caralho. Tênis dois andares, tênis no jacuzzi. Que isso, velho? Olha isso aqui, essa visão, velho. É o Paraguai, homem. Nossa senhora, velho. Não sabia que o Paraguai era assim, não, velho? Não é, pô. Caralho. Tem que respeitar nosso país, homem. É, eu tô começando. Começando é que ele dá um tapa na tua cara, seu trouxa do caralho. Pode subir, fica à vontade. Ah, é. Nossa, aqui é doido, hein? Ai, meu Deus. Ai, caralho. Ah, porra. Esse aqui cabe oesteiras, mas são umas três, hein, homem, ó. É, eu não vejo mais duas do lado, não? Ah, isso aí, isso aí. Mano, olha isso aqui, cara. Que que é isso, doidão? Que é a mina de ouro, pô. E é de graça? De graça. Pra você, é de graça. Aí sim, cara. Eu gostei, tio. Gostei de ficar com a chica de biquíni aqui, ó. Biquíni? Nada disso, cara. Nesse lugar aqui, não, pô. Aqui tem que ficar igual a natureza, cara. É ficar igual a natureza. Só tem que andar sem a roupa, cara. Você tá muito esperto, hein, homem. Que que você acha? Tá muito avançado, pô. Tá muito avançado, hein? É, só não sei se vai dar certo, mas vai embora. Se não der certo aqui, pode desistir dela. Exatamente, pô. Eu já penso assim. Você quer saber a verdade mesmo? O que que eu tava fazendo aqui? Tava aqui mijando, só querendo manjar a minha aqui agora, caralho. Mijando, mijando, sem segurar nada? Ah, precisa, caralho. Precisa, caralho. Aqui não tem nada aí, né? A parada já tá no chão, já, caralho. Já tá no chão, já, pô. Ah, tá de doido não, caralho. Ah, fala, ô, teu trouxe. É precisando arrumar uma mulher que tem a minha aí, irmão. Ai, o que que eu tenho a ver com isso? Ajuda o pôs a desencalhar, caralho. Ah, te ajudar, né? É, isso é aquilo. Olha a mina ali, porra. Que que você nunca tentou ali? Ah, entendeu, mas entendeu. Eu tenho um palco aí atrás com ela, porque ela falou que era afim de um comando. Ela é filha de um comando? Ela era afim de um comando. Afim de um comando? É, só que eu sou comando. Só que não sou eu comando que ela tá afim. Entendeu? Eu precisava de um cupido aí no meio, entendeu? Ai, ai, ai. Só conseguir isso aí, você vai me dever só a vida, você sabe, né? Entendeu? Não, só a vida, minha vida não. Eu posso te pagar uma quantia aí. Quantia, né? Negócio, isso aí não é dinheiro não, mano. Isso aí não é dinheiro não, porra. Isso aí é... Isso aí é... Você vai me dever uma. Se eu conseguir, você vai me dever uma. Eu vou devendo uma. É, fechou então. Calma aí. Então demorou então. Eu vou arrumar isso aí, hein. Vou desenrolar para você, hein. Vai, recruta. Desce, recruta. Paga 10, recruta. Vai, vai. Vai, recruta. Paga 10. Vai, vai, vai. Vai, recruta. É sério isso? Vai, recruta. Vai, recruta. Vai, recruta. Tem permissão aí, recruta. Aí, ó. Tem permissão, caralho. Vai, recruta. Tá demorando muito, recruta. E aí, recruta? Você vai deixar quieto, recruta? Vai, recruta, caralho. Desce, desce. Caralho, pô. Tá fugindo, né? Tô fugindo não, mano. Tá ligado? Tá fugindo não. Tô não, tô não. Fica pertinho aqui. Amizade, pô. Amizade, amizade, né? Amizade, né? Vai lá. Porra, vai lá. Vai lá, o cabeça grave. Valeu, valeu. Aí, oposo do rodo do outro troço do caralho. É seu amigo aí, ó. Não, não, não. Essa barca é minha. Dá-lhe a bicuda, dá-lhe a bicuda. Então, toma essa rara. Então, toma essa rara. Isso aí, tá aí. Antes de acabar o vídeo, vamos ver uma parada aqui. Vamos ver uma parada aqui. Eu não sei se aquele lugar ali vai valer a pena. Vou mandar uma mensagem. Vamos ver isso aqui, ó. Mandei a mensagem pra ela, ó, 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 ó. E aí, eu gosto de tu, tá bom? É, 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 é. Vamos ver isso aí no próximo vídeo. Deixa o like, compartilha, valeu, falou. E fui, bando de trouxa. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri